Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje, sim, teremos a parte 2 do unboxing da Semana do Consumidor. Aqui temos comprinhas feitas por mim, mas tem um pacote misterioso que eu não faço ideia do que é que seja e quem me enviou. Então, bora abrir essas caixinhas! E antes de eu fazer esse unboxing com vocês, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito, pois por aqui, além de unboxing, a gente faz resenha, lista, indicando livros, enfim, se você gosta desse assunto literário, você vê o canal certo e já clica no like e compartilha com aquele amigo que gosta de um bom unboxing. E, claro, passe nas minhas outras redes sociais, Instagram, Rede da Docinha e Scoob, estou com o Pets Livros. Agora chega de lenga-lenga que eu sei que você clicou nesse vídeo pra ver eu abrindo caixinhas. Então, gente, chegou um pacote misterioso na minha casa e eu vou começar com ele. Não faço ideia quem me enviou, então vai ser uma surpresa pra mim. Caso você queira também me enviar algum mimo, aqui na descrição vai estar a minha wishlist. Então tá, gente, vamos ver se... Primeiro, não tem embrulho de presente, mas deixa eu ver se veio o cartãozinho. Aproveite o seu presente. De aproveite o seu presente. Então, mistério, alguém que se chama e aproveite o seu presente me deu esse livro que eu não sei ainda o que que é. Então, caso você seja pessoa misteriosa, muito, muito obrigada pelo mimo. Então, bora lá saber qual foi esse livro escolhido. Não, não, gente, é o lançamento da Beth O'Leary. Mesa para um, de teto para dois, a mesma autora. Gente, esse livro estava, assim, na minha wishlist desde a pré-venda. E eu coloquei como os lançamentos mais aguardados por mim desse ano, então... Gente, aqui não é outro recadinho. Eu só queria dizer assim, ó... De aproveite o seu presente, eu vou aproveitar, eu quero já ler, meu Deus, gente. Gente, eu tô sem palavras. Chegou muito rápido aqui em casa, porque esse livro lançou, acho que semana passada. Geralmente, lançamentos na Amazon, quando eu comprava na pré-venda, demorava umas duas semanas e eu não comprei. Alguém comprou pra mim e chegou muito rápido e eu já quero ler. E aqui, gente, ele é todo fosco, a textura. Ó, os detalhes da capa. Muito bonito. Mesa para um, a gente tem aqui um telefone. Aqui atrás tem um pouco da história. Aqui é normal, a contra capa não tem nada de colorido. As folhas são amareladas naquela nova página que tá tendo nos livros da Intrínseca, que é meio mais escurinha, assim, sabe? Ó, início dos capítulos. A gente vai ter somente o nome, então, de quem está narrando. E deixa eu ver. Aqui, pelo que eu entendi, a gente vai ter troca de narradores, o que é bem interessante, porque torna a leitura mais fluida, ó. Eu não sei pronunciar esse nome. Choban? Não sei. Gostei bastante da diagramação. E nesse livro tem 331 páginas, ó. Aqui, essa história é muito interessante, que é o mais novo lançamento da Bethel Larry. Aqui a gente vai ter três mulheres que levaram um bolo no dia dos namorados. Só que um detalhe, elas levaram um bolo do mesmo cara. Então, ó. Choban está ansioso pelo seu encontro. Café da manhã no dia dos namorados certamente deve ser um bom sinal. Mas por que seu pai está tão atrasado? Miranda acha que um almoço do dia dos namorados é a forma perfeita de celebrar um novo emprego. Mas por que seu namorado ainda não apareceu? O melhor amigo de Jenny aceitou fingir ser seu namorado numa temida festa de noivado. Só que até agora, nada dele. Então, assim, gente. Vai ter esse mistério envolvendo esse cara que, então, né, deu um bolo nessas três moças. E elas, de alguma forma, vão se conhecer e vão querer saber aonde esse cara foi parar. Ó, e aqui tem um detalhe também que diz assim, ó. Mesa para um é o romance mais ambicioso da autora. Engraçada e comovente é uma história de partir o coração sobre encontros e desencontros e as diferentes formas como o amor pode nos achar. Então, assim, gente. Estou muito, muito enlouquecida para ler esse livro. E quem me deu, eu só queria agradecer demais e ver em vlog de leitura para vocês esse livro que eu estava esperando muito. Agora, bora abrir as caixinhas. E vamos começar com essa caixinha aqui. Eu acho que é para ter quatro livros em cada caixa. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que a senhora Amazon fez. No primeiro unboxing que eu lancei para vocês, era a maioria de livros nacionais que eu queria pegar autógrafos de autores que vão vir na feira do livro de Florianópolis. E esse eu dei uma roubadinha. Eram livros que estavam na minha wishlist há muito tempo e que teve um bom desconto na Semana do Consumidor e aí eu não resisti. Vou ler agora. Cara, não sei se agora, agora, mas eu quis aproveitar o desconto. E para mim estava valendo super a pena os preços. Comentem aí se vocês compraram alguma coisa na Semana do Consumidor. Gente, já começou então aqui com o clássico, o Grande Gaspi, da Antofágica. Gente, Libardugo, estreou essa semana, Sombriossos. E esse aqui é Rule of Wolves, que é o segundo volume da duologia do Príncipe Nicolau. É muito lindo. Ai, caramba, eu fui influenciada pela Ju Oliveira, que é do Clube dos Thrillers, que é esse Quando os Adams Saíram de Férias. Da Darkside. E também mais um da Darkside. Ai, que lindo. O Príncipe é Costureira. Essa aqui é uma HQ. Gente, essa HQ, o Príncipe é Costureira, e estava na minha wishlist há muito tempo. Desde o ano passado. Olha que linda essa lombada, que é uma trena de costura, né? Uma fita métrica de costura. Ó, é capa dura. Aqui tá a capa, né? Que é o verso da capa. Olha, gente, que linda essa contracapa, que aqui é uma... Uma mesa, né? De costura, onde faz os retalhes. E vamos ver como que está por dentro. Lindo, 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 lindo. Ó, é nesses traços mais divertidos e bem colorida a HQ. E aqui a gente vai ter... O Príncipe é Costureira é como um melhor amigo. Às vezes te leva pra fazer compra, às vezes te faz chorar, mas sempre vai te amar do jeitinho que você é. Aqui a gente vai ter o Príncipe Sebastia. E ele tem uma coisa de diferente. Ele ama usar vestidos. Aqui a gente vai ter o Sebastia. Ele está à procura de uma noiva. Na verdade, os pais dele estão à procura de uma noiva. Porque ele está tão atarefado nessa vida secreta dele. Que nos dias à noite... Que nas noites ele se veste com vestidos. E a fama da Lady Cristalina se deve à brilhante costureira francês. Então, assim, aqui é uma história de amizade entre a costureira e o Príncipe que gosta de vestir vestidos. Então, acho que vai ser uma história bem emocionante e bem instigante sobre um assunto tão importante, né? Por que não? Me lembra muito essa vibe também de uma novela que eu via na Globo, que eu gostava muito, que tinha um costureiro bem famoso. Mas agora eu esqueci o nome. Enfim, gente. Bora pro próximo livro. É engraçado que esses livros da Dark Side vêm sempre um adesivo. E aí, quando a gente tira o plástico, sai. Daí o título sai também. Mas esse aqui é Quando os Adams Saíram de Férias. Uma das obras mais inquietantes e repulsivas do horror contemporâneo. Tudo começa em um dia comum, onde brincadeiras inofensivas ganham contornos sórdidos. O relato selvagem de Mendel transborda maldade escondida em jovens querubins. Terminaremos amordaçados diante dessa obra. Um livro sombrio e desesperador que fica com você. Do autor Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Então, aqui é uma obra que a Ju Oliveira, que é do Clube dos Thrillers, né? Ela fez a resenha e eu fiquei muito instigada. E ela falou que é um livro extremamente intenso e visual e é bem violento. Então, não indico essa leitura caso você tenha estômago fraco. E também você não curta cenas tão explícitas de violência. E aqui a gente vai ter o relato, então, de uma babá que ela fica cuidando de crianças enquanto os pais saem de férias. E ela simplesmente vai fazer de refém dessas crianças. As crianças vão fazer traumas psicológicos nela, abusos físicos, mentais. Enfim, vai ser algo devastador como crianças pequeninas que deveriam ser inofensivas são monstrinhos. Então, eu tô bem curiosa. Eu não sei se é baseado em algum fato real, tá? Mas, gente, veio um negócio de botar na porta. Em choque, lendo quando os Adams saíram de férias. Help, eu não estou de férias. Que legal, gente, gostei. Apesar que eu moro só com meu marido, né? Mas, olha que legal a contracapa. Muito bonita esses olhos vermelhos. Capa dura. Pintura trilateral. E início dos capítulos bem interessante. Olha que bonita, gente. Essa edição tá um arraso. O tamanho da fonte não achei pequena. Achei um tamanho bem agradável, com bastante respiro. Porque tem alguns livros da Dark Side que a fonte é aquela meio pequenininha, né? De máquina de escrever. E essa, não. E, realmente, tem algumas ilustrações. Nos inícios dos capítulos é bem diferentona. Temos o quê? Fitilho. E esse é todo diferente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele é vermelho, o fitilho. Só que tem escrito macabra. Que deve ser esse selo da Dark Side, ó. O selo macabra. Então, deve ser histórias mais macabras, né? Ó, aqui. Bem chocante. As edições... Meu Deus. Tem uma introdução. É bem macabro. Gente, tô bem, assim, ansiosa pra fazer essa leitura. E eu vou ler com algumas pessoas do Clube dos Thrillers. Vai ser uma LC. Bora pro próximo livro. Gente, esse livro aqui é Rule of Wolves, que é o Trono de Prata e Noite, da Libardugo. Da editora Planeta. Tá muito linda essa capa. Olha só essa lombada. Tá muito bonito mesmo. Só pra vocês terem uma noção. O primeiro volume é King of Scars, ó. Também tem uma capa muito bonita. E esse aqui é o segundo volume. E eu não vou ler a sinopse desse aqui pra eu não pegar spoiler desse aqui. Comprei na Black Friday esse e agora eu comprei na Semana Consumidor. Ambos eram livros que eram muito caros desde o lançamento. E, finalmente, esse aqui teve um bom desconto de mais de 20 reais. O que me fez querer já comprar mesmo não tendo lido ainda o primeiro volume. E aqui, ó, normal. Não tem nada na contracapa. Vamos ver se tem algum mapa. Temos um mapa que é igual ao primeiro. Esse livro aqui é o maior de todos desse universo do Grisha. Tem mais de 500 páginas. Tá tudo bom. Um pequeno que ele é massinho. E início dos capítulos, eu acredito que seja igual ao do primeiro volume. Ó, início dos capítulos. Mesmo ele sendo 500 páginas, ele é bem gostosinho, bem maleável. E ele tem uma fonte muito boa. E ele abre bem. Então, acho que não vai chegar a quebrar minha lombada. Ó. E é aquelas folhas amareladas novas. Que tem uma cor meio acinzentada, né? Então, esse aqui eu não irei ler pra não pegar spoilers. Mas, tá saindo rumores. Que a Netflix venha fazer uma série pra King of Scars. Que é essa duologia do Príncipe Nicolau. Então, pra quem não sabe, Sombrioso tá sendo adaptado pela Netflix. Talvez saia uma nova adaptação. Aqui a gente vai ver a história pós toda a trilogia de Sombriosos, né? Quando o Príncipe Nicolau passou todo o que passou na guerra, enfim. E tendo que reconquistar o povo e também lidar com questões pessoais. Mas eu não vou falar pra quem não leu, né? Os Sombriosos. Inclusive, se você quer saber um pouco mais, tem resenha aqui no canal. É só pesquisar Sombriosos aqui dentro. E bora pro próximo livro. E o próximo é o Grande Gasp. Um clássico tão aclamado. E aqui é a edição da Antofágica. Capa dura. Esse livro tá na minha wishlist há muito tempo. E ele era extremamente caro. E ele ficou mais de 50% desconto. E daí eu decidi adquirir ele. Sempre acompanha um cartão postal. Porque geralmente eles fazem meio que falando um spoiler. Qual será a próxima edição. A contracapa é assim. E só pra dar um adendo. Essa é a capa original. E você deve conhecer esse clássico através de um filme muito renomado. Que é uma adaptação do Leonardo DiCaprio. E gente, aqui a gente vai ter bastante ilustrações. No entanto, são todas preto e branco, pelo que eu estou vendo. E são muitas ilustrações. Ó, temos várias ilustrações no decorrer aqui da história. Várias mesmo. E essas edições da Antofágica são maravilhosas. O tamanho da fonte é extremamente bom. Super agradável. É costurado, então não quebra a lombada. Consigo abrir todo o livro tranquilamente. E realmente tem muitas ilustrações. Ele é um tamanho menor. Né? Né? Um tamanho grande. Acho que é um tamanho médio. Tem 364 páginas. E aqui a gente vai ter, pelo Facundo Guerra, um texto de apoio. Que é bem interessante. Nesse a gente não tem aquele QR Code com aula extra, tá? A gente só tem o texto de apoio. E é isso. É um grande clássico, né? Que vai falar sobre uma pessoa. Na verdade, vai ser o relato de um vizinho. Que ele é vizinho do Gasp. Que é um cara milionário. E eu não sei nada, tá gente? Eu nunca nem assisti a adaptação. Eu só achava essa capa belíssima. E eu sabia que todo mundo falava que era um clássico. Que era necessário ser feita a leitura. Por isso que estava na minha wishlist. Comentem aí se vocês já leram e se gostaram. E se me aconselham ler o quanto antes. E bora então pra última caixinha desse unboxing. E aqui estão os livros. Temos Christy Hannah com A Grande Solidão. Minha autora favorita de 2022. Dos Quatro Ventos. Temos mais um livro aqui da Darkside. Que, cara, estava por 32 reais. Que é O Último Adeus. Parece um livro bem pesado. Cara, esse livro é que eu acho que estava por menos de 10 reais. Que é Os Dois Mundos de Isabel, da Daniela Arbex. Mesma autora de Todo Dia e a Mesma Noite. E, por fim, mais um livro do Stephen King sobre a escrita. Nossa, eu jurava que esse livro era mais grosso. Mas gostei bastante. E aqui, na verdade, esse livro é quase que fosse uma autobiografia do Stephen King. Sobre a escrita, um clássico incomparável de Wall Street Journal. Ó, aqui atrás é assim. Gostei bastante. Achei ele bem bonito, na realidade. Aqui não tem nada demais. Normalzão. É da editora Suma. Folhas amareladas. Aquele mesmo material dessas novas páginas. E, ó, o tamanho da diagramação é ótimo. Ó. Início dos capítulos do King não tem essa palhaçada de começar em outra página, não. É sempre no texto corrido que a gente tem o início dos capítulos. É só o numerozinho no meio do texto. Bem gostosinho, bem molezinho. E esse livro aqui, na realidade, é mais de estudo que eu comprei ele. Porque em 2021, quando eu comecei o canal, eu fazia parte de um clube de escrita criativa da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. E eu amava fazer aula de escrita criativa. No entanto, ano passado, devido ao meu trabalho novo, eu não consegui conciliar os horários. E aí, minhas duas amigas, que são escritoras, elas me indicaram muito esse livro aqui. E daí eu vou ler mais pra estudar. E quem sabe, retornar ao hábito da escrita em 2022. Porque era algo que me fazia muito bem. E aqui atrás, tá dizendo, há um dos 100 melhores livros de não-ficção de todos os tempos. Vencedor dos prêmios Bram Stoker e Lux, na categoria Melhor Não-Ficção. Vim da longa ao King. Foi assim que Interment Weekly saudou a publicação sobre a escrita. Uma obra extraordinária de um dos autores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Uma verdadeira aula sobre a arte de escrever. O livro não deixa de lado também as memórias e experiências do mestre do terror. Desde a infância até o início da carreira literária, o alcoolismo, o acidente quase fatal de 99 e como a vontade de escrever ajudou em sua recuperação. Então, aqui a gente vai ter um copilado, tanto envolvendo a questão da escrita, bem como a história e vivência do próprio King. Então, vai ser um não-ficção que eu pretendo ler ainda esse ano. E é isso, gente. Bora pro próximo livro. Mais um não-ficção e esse livro estava de graça. Estava menos de 10 reais ou 12 ou era 8 reais, alguma coisa assim. E é da mesma autora de Todo Dia e a Mesma Noite, a jornalista Daniela Arbegs. E aqui a gente tem Os Dois Mundos de Isabel. E a saga da menina que nasceu no sertão mineiro em 1924 e com apenas 9 anos passou a ver e ouvir coisas que ninguém compreendia. Desde pequena no interior de Minas Gerais, Isabel enfrentou um mundo patriarcal, lutou contra o preconceito religioso, dedicou seu trabalho social e fundou um gigantesco movimento solidário quando ações desse tipo eram raras no Brasil. Sua trajetória é, sobretudo, uma história de coragem, já que em tempos de violência e intolerância, falar sobre uma mulher que lutou com uma única arma, que tinha o amor, é no mínimo revolucionário. Cara, se você quer pagar barato pelos seus livros, como eu paguei baratinho nesses aqui, aqui na descrição vai estar o grupo de promoções da minha amiga Ju Barcelos do Desaniversários, que é a minha amiga do clube de leitura da Ju, né, onde a gente lê romances fofinhos. Ela tem esse grupo onde só ela manda mensagem e ela envia várias promoções. Então, a maioria desses livros que eu comprei, desses unboxings, foram tudo com ótimos descontos que a Ju mandou lá no grupo. E esse aqui foi o livro mais barato de todos e é uma edição muito, muito boa da Intrínseca e vamos ver aqui. Tem muitas ilustrações, ilustrações não, né, temos fotos, temos algumas fotos nos relatos. O tamanho da fonte é muito bom, com bastante respiro, o número das páginas ficam nos cantinhos. Início dos capítulos temos uma folha em destaque e temos fotos, muitas fotos, que eu acho que vai ser bem imersiva a leitura. Eu gostei muito de Todo Dia Mesmo à Noite. E aqui a gente vai ter 300 páginas, mais ou menos. Comentem se vocês já leram esse livro ou se leram outra obra da autora. Bora pro próximo livro. E o próximo, mais uma da Dark Side, que edição linda, ela é meio aveludada, capa dura. E aqui a gente tem vários post-its e é da Cyndia Hand, O Último Adeus, New York Times Best Seller, e aqui temos uma caneta, eu achei muito legal, e aí começa a fazer um risco. E aí para num post-it assim, ó, Desculpa, mãe, mas eu estava muito vazio. Esse livro aqui, eu vi na indicação do Paulo, do Livraria em Casa, onde ele fez um vídeo com 27 editoras e seus 27 livros melhores das editoras ou selos. E da Dark Side, ele comentou sobre essa história, que foi extremamente impactante. E aqui fica o meu alerta, porque tem gatilho para suicídio. E daí, quando ele ouviu, eu ouvi o relato dele falando sobre esse livro, eu, na hora, fui ver na Amazon, e coincidentemente, era a Semana do Consumidor, e estava na promoção, ou era 32, ou era 34, então eu fui lá e garanti o meu. Eu acho que esse não... Ah, tem fitilho sim. Deixa eu pegar aqui, abrir para pegar para vocês. Fetilho, ele é azul. E, gente, o texto, a fonte é em azul. Choquei, amei. Ó, que é vários rabiscos de caneta Bic. E, caramba, é tudo realmente azul. Tô... Tô de cara, assim. Ó, que bonito. Início dos capítulos tem rabiscos. 5 de fevereiro, eu acho que são dias. E aí, vem o capítulo 1. Então, isso aqui deve ser o prefácio. E aqui no final, tem mais uma data. Então, deve ser o pós-fácio. Enfim, gente, vai ser uma história extremamente difícil e dolorosa. E é que, se não me falha a memória, vai ser um garotinho que vai cometer o suicídio. E a gente vai ter a irmã dele tendo que lidar com toda essa situação. Então, vai ser um relato devastador e emocionante e que eu quero muito, muito ler. E bora para o último livro desse unboxing. E o último livro é esse... Ai, que capa mais linda. A Grande Solidão, da Christian Hanna. Gente, aqui a gente vai ter um alto relevo em hot stamp dourado, com a Grande Solidão. E esse desenho de passarinho aqui, folhas. Aí, a Christian Hanna aqui tá em alto relevo, mas é só hot stamp. E aqui tá um lugar selvagem, um amor sem limites. Muito bonita aqui atrás. Esse livro não estava na minha wishlist, mas estava no meu radar. Desde que eu li Os Quatro Ventos, da Christian Hanna, lá no ano passado, em julho, ou foi setembro. Não me recordo o mês exato. Foi uma leitura que me impactou muito. Eu já tinha dois livros da mesma autora aqui em casa. Um foi o Rostinol, que eu ganhei num sorteio do Clube da Ju. E o outro era Melhores Amigas, só que é naquela lição pop chique da Arqueiro. E um falava de guerra e o outro de Melhores Amigas. E aí, eu achei sim, eu quero ler. Inclusive, o Rostinol tá na minha meta nesse ano. No entanto, os livros da Christian Hanna não são livros tão baratos, né? E aí, quando esse entrou na promoção, na hora eu garanti, mesmo que eu não venha a ler esse ano, ou talvez eu leia, porque realmente estava valendo muito, muito a pena. Estava com mais de 50% de desconto. E aqui já é uma história que vai trazer um romance bem diferente dos outros que eu tenho da autora aqui atrás. E vai ser assim, ó. Atormentado desde que voltou da Guerra do Vietnã, Ernest decide se mudar com a família para um local isolado no Alasca. Sua esposa, Cória, é capaz de fazer qualquer coisa pelo homem que ama, inclusive segui-lo até o desconhecido. A filha de 13 anos, Leni, também quer acreditar que a nova Terra terá um futuro melhor. No primeiro momento, o Alasca parece ser a resposta para tudo. Ali, os longos dias ensolarados de generosidade dos habitantes locais compensam o desespero dos Albrightes e os recursos cada vez mais escassos. Porém, o Alasca não transforma as pessoas. Ele apenas revela sua essência. E Ernest precisa enfrentar a escuridão de sua alma, ainda mais sombria que o inverno rigoroso. Em sua pequena cabana coberta de neve, com noites que duram 18 horas, Leni e a mãe percebem a terrível verdade. Há ameaças do lado de fora, são muito menos assustadoras que o perigo dentro de casa. A Grande Solidão é um retrato da fragilidade e da resistência humana. Uma bela e tocante história sobre amor e perda, sobre o instinto de sobrevivência e o aspecto selvagem que habita tanto no homem quanto na natureza. Eu acho que vai ser um livro extremamente pesado, que vai envolver o pai dessa garota, o marido dela, porque aqui na sinopse diz que algo dentro de casa é muito mais perigoso e selvagem do que está os perigos fora, lá do lado de fora no Alasca. Então, deve estar envolvendo ele. A diagramação é muito confortável, folhas amareladas. O início dos capítulos é bem simples, ó, só o 5 aqui, por exemplo, ó, o tamanho da fonte. E ele, ai, é gostosinho, gente, é de dobrar. É bom o livro assim que a gente consegue pegar, ó, abrir bem, tem bastante respiro, curtir bastante. E ele tem praticamente 400 páginas, 396 páginas. E é isso, gente. Novamente, eu quero agradecer a pessoa misteriosa que me mandou esse lançamento tão aguardado por mim da Bethelary Mesa para Um. Vou gravar um vlog de leitura pra vocês. E esses foram, então, as novidades literárias que chegaram aqui em casa. Foram oito livros e mais um presente. Então, essas novas histórias maravilhosas que vocês verão o mais breve possível aqui no canal. Caso vocês queiram alguma resenha ou vlog de leitura como Mesa para Um, falem aí nos comentários caso vocês queiram que eu traga alguma resenha ou vlog de leitura de algum livro desse em específico. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau! Tchau!